Tocando a perna, ele vai entrar em trânsito profundamente. Mais força, mais relaxado, mais força. Quanto mais força, mais relaxado, mais força. Mais força, mais relaxado. Mais relaxado. Um, mais relaxado. Dois, totalmente relaxado. Três, totalmente relaxado. Quatro, muito profundo. Cinco, completamente relaxado. Seis, totalmente relaxado. Oito, mais profundo. Nove, completamente relaxado. Dez, completamente relaxado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ó. Clicando aqui. E para acompanhar os vídeos conforme forem publicados, clique aqui, ó, no sininho. E você vai saber tudo sobre o mundo da hipnose. Quanto mais você resiste, mais força é só atrair pela sua mão. Cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima. Algum tempo ela vai trocar a minha mão, você vai dormir profundamente. Em algum momento. Mais forte, mais forte, mais forte. Cada vez mais forte, mais forte. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Mais forte. Mais forte, mais forte. Mais forte. Mais forte. Isso. Acompanhe com o seu olhar essa ponta. Agora acompanha. Isso. Acompanhe com o seu olhar essa ponta. A chama. A chama. E. A chama. A chama. E. 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 A doa. Mais. 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 Tchau, tchau.